Em Governador Valadares, a polícia atendeu um caso de disparos de arma de fogo no bairro São Paulo. Trata-se de uma confusão entre duas mulheres. A vítima contou para a polícia que estava em casa e escutou uma pessoa chamar no portão e não atendeu a voz que esbravejava. Segundo ela, a pessoa estava esbravejando. Em seguida, dois disparos foram ouvidos. A Alessandra Garcia vai contar essa história para a gente. É a confusão entre duas mulheres. Diz que um gritou lá, a outra não atendeu. Aí teve disparo. Que confusão é essa? Boa tarde, Alessandra. Ei, Nico. Um ótimo dia a todos. É, Nico. Olha só que situação. A mulher que teria ido à frente da casa dessa outra mulher estaria muito nervosa, brava, gritando e falando para que a mulher que estava dentro da residência saísse. Como não teve nenhum retorno, a mulher não falou nada, não atendeu a essas solicitações, a esse pedido dessa mulher, a suspeita então ficou muito nervosa, continuou nervosa na verdade, e atirou duas vezes em frente a essa residência e então fugiu. De acordo com o boletim de ocorrências, a motivação teria sido por causa de uma discussão que as duas tiveram momentos antes e essa discussão teria sido provocada em razão de uma divergência sobre um suposto relacionamento que essa suspeita dos disparos estaria tendo com o pai dessa outra mulher que estava lá dentro da residência. No momento ali do calor daquela discussão, a mulher então voltou, buscou uma arma e então efetuou esses disparos. A polícia começou a procura por essa mulher, fez as diligências e a encontrou na casa do irmão. Mas quem vai contar mais detalhes para a gente a respeito dessa ocorrência aí complicada é o tenente da polícia militar, o Alisson Silva. Vamos ouvir? Chegou o Copom em informações dando conta de disparos de arma de fogo na via pública na rua Samuel Moura, no bairro São Paulo. Então logo nós tomamos conhecimento do fato aí, as informações foram divulgadas via rede de rádio e várias guarnições aí do 6º Batalhão se dirigiram ao local. No local foi constatado que havia sido efetuado dois disparos aí na via pública. Nós coletamos as informações preliminares com a identificação dos supostos autores aí do fato e demos início aí às diligências aí para a localização dos autores e, evidentemente, a apreensão da arma de fogo. A autora dos disparos foi localizada num imóvel na rua Rodolfo de Abreu e a arma foi localizada em outro imóvel, vez que a gente recebeu informações que após os disparos ela passou a arma para outra pessoa que escondeu essa arma aí que foi localizada. A motivação seria um desentendimento aí entre a autora e uma outra pessoa aí que reside no local e com vistas a intimidar essa pessoa aí, ela efetua os disparos aí na via pública. Somente a autora tem uma passagem, um registro policial e a outra envolvida aí que é irmã da autora não possui registros policiais. Então é isso, Nico, acabamos de ouvir o tenente Alisson Silva e tudo agora o que foi apreendido e essas pessoas estão a cargo das autoridades. Nico, é com você. Obrigado por sua informação, Alessandro. A gente lamenta, né, ter mulher envolvida nisso, né? Ah, meu Deus.